Eu vou zoar e beber, colocar o pavão e levar a mulher A cara do meu amê, que é pra gente beber E depois para a gata, parará, parará E depois para a gata, parará, parará Hoje tem que pagar, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento, entrou, vou tocar, vou quer mais Já preparei, abasteci a geladeira O moído vai ser bom demais, o prédio vai balançar E a casa só subir, fazer zumbum Não tem hora pra parar, eu cheguei a morroar Vai todo mundo tirar o pé no chão, aí que eu quero ver Eu vou zoar e beber, colocar o pavão e levar a mulher A cara do meu amê, que é pra gente beber E depois para a gata, parará, parará E depois para a gata, parará, parará Hoje tem que pagar, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento, entrou, gostou, acabou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotado de cerveja O moído vai ser bom demais, o prédio vai balançar E a casa só subir, fazer zumbum Não tem hora pra parar, eu cheguei a morroar Vai todo mundo tirar o pé no chão, aí que eu quero ver Eu vou zoar e beber, colocar o pavão e levar a mulher A cara do meu amê, que é pra gente beber E depois para a gata, parará, parará E depois para a gata, parará Parará, parará E depois para a gata, parará 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 Parará